Oi, cara de boi! Bem-vindos a mais um vídeo de comprinhas do Alex10! Ah! Que animação! Eu sei que a primeira coisa que vocês devem estar se perguntando aí é Por que que alguém tá com esses cílios gigantes de travesti? Em primeiro lugar, os travestis são muito lindos, tá? Tem muitos travestis aí que dá de 10 a 0 e muita mulher vão dar fora, tá bom? Em segundo lugar, era o único cílios que tinha porque o resto acabou tudo! E a segunda coisa que vocês têm me perguntado muito é Ai, por que que não tem mais comprinha no Alex10? Por que você tá fazendo tão pouca comprinha? A gente quer vídeo de comprinha? Bom, eu acho que não é bem assim que vocês perguntam, né? Mas eu estou lendo ou interpreto do jeito que eu quiser E eu tenho uma resposta muito clara e simples pra vocês Mas eu vou contar ela pra vocês lá no final do vídeo Pra não prolongar muito esse nosso início Ah, e deixa eu apresentar pra vocês a Mu! Gente, aquela ali é a Mu! Falou aí, Mu! E agora ela também faz parte da família Mas eu falo sobre isso no outro vídeo Então antes de continuar Já que vocês já estão aqui Aproveita a viagem e dá o joinha aqui embaixo do vídeo Do joinha? Então vamos nessa! A minha primeira coisa A minha comprinha foi essa paleta aqui O que será essa paleta? Uma paleta de blush? Não! Uma paleta de corretivos? Não! Já sei! Uma paleta de sombras? Não também! Na verdade essa paleta aqui é uma paleta vazia Que não está mais vazia Porque eu já depotei os meus batons Pelo menos uma grande parte deles Então essa paletinha aqui Vem com umas tampinhas dessas aqui Que ficam aqui Elas vêm todas soltas E ela é usada pra você depotar os seus batons Mas o que? Você não sabe o que é depotar um batom? Depotar batons é basicamente a loucura De você pegar um pedacinho do seu batom em bastão E passar para essa paletinha aqui Ai, mas que loucura! Por que alguém ia fazer um negócio desse nesse mundo? Pense em vocês Você está lá se maquiando Coisa mais linda do mundo E ai você pensa Eu queria tanto passar esse batom rosa Que lindo! Ai você olha todos aqueles seus batons fechados Todos pretos E ai você começa a abrir um por um E você acaba perdendo um tempo enorme Se procurando o dito cujo do batom que você queria Pra isso que serve essa paletinha aqui Você pega todos os seus batons preferidos Coloca nessa paletinha Leva pra qualquer lugar Quando você quiser abrir Você pega, abre Passa o seu batonzinho Já está todos aqui as cores E aqui em cima estão todos os nomes dos batons que eu depotei Mas o que? Você não sabe como é que depota um batom? Então se liga ai que eu preparei um breve tutorialzinho assim Pra vocês fazerem isso em casa Primeiro eu vou mostrar esse tutorialzinho pra vocês Falando de coisas boas E depois eu volto falando das coisas ruins Porque nem tudo é perfeito nesse mundo Pra depotar o seu batom é bem simples Primeiro você vai pegar o batom que você quer depotar Vai pegar ou uma espátula de alumínio Ou uma colherzinha Ou uma faquinha Desde que seja esterilizada Passe bem no álcool Limpe bem a sua faquinha E você vai tirar um pedacinho Não é tudo, então você vai poder guardar o seu batom E usar ele normalmente se você quiser Você tira esse pedacinho e coloca dentro da forminha Essa forminha você vai colocar em cima de um garfo Que você vai colocar em cima de uma vela pegando fogo E vai derreter todo o seu batom É bem rapidinho Você colocou em cima já vai começar a derreter É bom você ir dando uma chacoalhadinha Assim você evita tanta formação de bolinhas E aí é só você colocar de ladinha Esperar secar E pra grudar ela na forminha Porque elas vêm todas soltas Você pode usar durex Pode usar cola Pode usar fita dupla face Mas como eu não tinha nada disso É lógico que a criatura aqui tem que inventar moda aí Para as gambias Então eu usei o que eu já tinha em mãos Que era vela derretida Então eu coloquei uma gotinha de vela derretida E coloquei meu potinho em cima e grudou É importante você não usar nada que grude assim pra sempre Porque se acabar o seu potinho Você pode tirar, lavar e depotar um outro batom ali em cima Bom, nessa palhetinha aqui eu paguei 10 dólares Quem você tá louca pra pagar 10 dólares numa palhetinha vazia? Não gente, sou doida não Só um pouquinho Tá, eu sou doida, tá? Sou doida Mas antes, deixa eu explicar Antes de comprar essa palhetinha no AliExpress Eu procurei em todos os lugares desse mundo Procurei em tudo Procurei em site, procurei na loja Fui no mercado E não encontrei em lugar nenhum Se vocês conhecem algum lugar aqui no Brasil confiável que venda Comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber Porque eu não achei Aí no desespero eu fui no AliExpress Encontrei o olho da cara Mas como era o único que tinha Eu falei, ah, vai ser muito útil na minha vida Principalmente porque eu trabalho com maquiagem Então facilita muito É muito mais rápido do que eu ficar procurando E você vai mostrar pra cliente Você tem que abrir batom por batom pra cliente ver É um saco Então você abre a palhetinha, facilita a vida Falei, vai valer a pena E aí, como se já não bastasse É claro que eu fui taxada Sim, gente Fui taxada no troço de plástico sem marca Ai Em 43 reais Sem falar que demorou uma cara pra me entregarem também Eu não sei se o tempo que levou da China até o Brasil Ou o tempo que levou pra eles decidirem me taxar nesse negócio Mas demorou uns 3 meses mais ou menos pra chegar Então Quase que eu desisti Vamos para a próxima comprinha A minha próxima comprinha foi isso aqui Que já tá com uma mancha enorme de óleo Porque gorda vai desgraça Só faz gordice O que tem nessa caixinha aqui é muito especial É essa pulseirinha aqui Com esse negocinho aqui que eu chamo de feijão Ela tocou você, viu? Nossa, mas o que será que esse treco faz? Isso simplesmente serve pra você Que quer controlar a sua vida Que quer ter uma qualidade de vida melhor Isso aqui você coloca no pulso Fica com ele pra sempre Porque você deixa carregando ele por 24 horas, não sei E a bateria pra mim sempre dura uns Olha, eu tô cansado de ver aqui Passando especificação técnica errada Então a partir de agora Eu vou dublar as partes que ela errar Tudo bem? Muito obrigado 60 80 E ele é um monitor Ele monitora a quantidade de passos que você deu Monitora o teu sono Em que momento você dormiu Que hora que você acordou Quanto tempo de sono você teve Em que momentos você teve sonos profundos Em que momentos você teve sonos leves O que é muito importante Porque a qualidade do teu sono Influencia muito na sua qualidade de vida Além disso, ele tem um despertador inteligente Que ele sabe mais ou menos A hora que você tá no sono leve Porque pesquisas dizem que Quando você acorda naquele momento Em que você tá no sono profundo Você fica puto da cara pelo resto do dia Isso é fato Então se você tá de mau humor E não sabe porquê Talvez seja porque você acordou Num momento de sono profundo Então você diz assim Quero acordar 7 horas da manhã Se 7h35 você tiver Já se viu um negócio desse, rapaz? Se você acorda 7h35 com um alarme Por 7 horas Você tá definitivamente atrasado Tendo um sono leve Ele vai começar a vibrar no seu braço Pra você ir acordando naturalmente Não é aquele despertar burusco Que a gente tá acostumado a despertador Ainda mais que eu Que coloco Já levanto assim na cama Ele não tem visor Ele só tem 3 pontinhos aqui de luz Tudo que você for fazer É pelo aplicativo Você baixa de graça o aplicativo Tem pra iOS Pra Android E lá pelo aplicativo Você vai monitorar tudinho Seu celular Eu tô falando bem por cima mesmo Pra não estender muito esse vídeo Mesmo falando por cima Eu já tô há um tempão falando dele, né? A cor da pulseirinha Você pode escolher também, ó Tem essa aqui que é a verde Eu tenho laranja Tem azul Tem a preta que eu não sei onde enfiei Tem branco que eu também não sei onde enfiei Mas tem um monte de cor Pra você escolher lá no anúncio E esse aqui custou pra mim 22 dólares e 67 Que dá mais ou menos Uns 70 reais Por aí Você pode comprar no Mercado Livre também Que tem Que chega no dia Pelo menos porque Eu não tenho muita paciência Pra esperar essas coisas chegar E a diferença de preço Não tá tão grande assim Tirando que tem o fato De você ser taxada Então Né? E a minha próxima comprinha Foi isso aqui Que é uma pulseirinha Mi gigante Ai, foi um péssimo Porque além da pulseirinha Ser super completa Ser ótima Eu adoro essa pulseirinha Também tem acessórios Então eu comprei também Pra me ajudar Essa balança aqui, ó Tcharam Sim, ela é uma balança Que você pode ter em casa Mesmo que você não tenha o Mi Porque ela tem um visorzinho de LED Cozinha mais bonitinha aqui Vai quatro pilhas aqui atrás E ela se conecta por Bluetooth Com o seu reloginho Então todo dia você pode acordar lá Pisar na balança E já vai direto pro seu aplicativo Quanto você perdeu de peso Quanto você ganhou Quanto você manteve Que já é melhor ganhar A não ser que você queira, né? Então você consegue monitorar Tudo isso aqui também Por essa balancinha Eu adorei Achei ela a coisa mais fofa do mundo Eu compraria Mesmo se eu não tivesse o Mi Ó, ela toda Tem um acabamento bonitinho assim Pra botar impacto Aqui é todo vidro Ai, muito graça E ela custou 18 dólares e 95 Que eu não tenho certeza Mas eu acho que é basicamente O mesmo preço que você pagaria Numa balança aqui no Brasil Mas eu não tenho certeza E ela chegou muito rápido Chegou em uns 30 dias E por incrível que pareça Eu não fui taxada nisso daqui Pois é, vai entender Tchau, tchau A minha próxima comprinha foi essa máscara aqui, que vocês já devem ter visto lá no Instagram, porque virou a febre da mulherada, e todo mundo tá falando isso aqui, que é uma máscara de colágeno que você coloca aqui no olho. Eu não testei direito ainda, eu testei uma só, achei bem gostosinho. Não achei que faz um milagre, e é justamente por isso que vem 10. Então eu acho que você tem que usar as 10 pra ter realmente um resultado significativo. Eu vou testar elas, daí eu conto pra vocês o que eu achei, se eu achei que valia a pena, se não valeu, se foi milagroso, se não foi. Mas, de acordo com o anúncio, essa máscarazinha aqui, melequinha do blá 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 blá, é anti-inchaço, ela tira aquele círculo escuro, aquela bolsa d'água roxa que você tem embaixo do olho. Ela é anti-rugas e ainda é um hidratante que mantém essa área aqui úmida, que não deixa secar e tudo mais. Então, de acordo com o anunciante, isso aqui é milagroso. Então você simplesmente, com a pele bem lavada, de preferência depois sair do banho, você vai tirar isso aqui e vai colocar uma em cada olho, em cada olheira, no caso. Vai deixar por 15 minutos e vai tirar e vai ver aí que tal, o que aconteceu, se foi bom, se não foi e tudo mais. Os 10 pacotinhos desse aqui me custaram 3 dólares e 91. Então eu achei bem em conta, achei que valeu a pena comprar pra testar, porque é uma coisa bem inovatória. Existe inovatória? E a minha próxima per... perfume, minha próxima perfume, já que eu aguentei o que que é, né? Foi esse perfume aqui, ó, que não é tecnicamente do AliExpress, tá? Eu até achei que era, porque eu vi um me confundindo, dando que eu comprei as coisas. Mas como não tinha chegado muita coisa do AliExpress, eu vou mostrar isso aqui pra vocês, porque é realmente um achado esse perfume aqui. Eu comprei ele no Ebay e eu já estava há muito tempo doida por esse perfume. Eu conheci ele porque o meu pai deu pra minha mãe, comprou no Paraguai, porque só vende no Paraguai e na China, não vende aqui no Brasil em loja nenhuma. Comprou pra ela e ela não gostou, então não é certeza que você vai gostar. Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E ela não gostou e ela me deu, e eu amei esse perfume, tipo... Foi o primeiro perfume que eu usei até o final e falei, esse perfume vai ser a minha marca registrada. Eu quero que as pessoas sintam esse cheiro em algum lugar e lembrem de mim. E teve gente que me parou na rua já perguntando, que perfume você usa porque eu preciso dele na minha vida? E eu falei, eu uso esse perfume aqui que só vende no Paraguai. Ele é um mandarina duck amarelo. Duck, ai que você chique. E ele é perfeito. Gente, conquistei o marido com esse perfume, vocês têm noção disso? Então ó, fica a dica pra vocês, é que tô encalhada. E eu paguei nele R$96, isso mesmo gente, paguei R$96 nele com orgulho, tô feliz da vida, tô. E por hoje é só, pessoal, acabou, acabou, não tem mais comprinha, acabou. Ah, eu já quero aproveitar e contar pra vocês porque que eu reduzi drasticamente, assim, tanto as comprinhas no AliExpress. Bom, o primeiro motivo é meio óbvio, né? Já tá na cara que o dólar ultrapassou os limites, as barreiras do aceitável, né? Hoje você compra algo por R$1, que vai custar mais ou menos uns R$5 e provavelmente você vai ter taxada. Porque eu não sei o que tá acontecendo nesse governo, eles estão me taxando em tudo ultimamente. Tô pegando até raiva, não tô nem indo buscar mais no correio, deixa eu voltar. Porque eu não vou ficar pagando imposto por esse governo desgraçado aí. Ai, que puta da cara agora. E tem um monte de gente que me fala, ah, mas se for menos de R$50 você pode reclamar, não sei o que, não sei o que. Gente, não pode. Gente, se você comprar do vendedor e ele colocar o nome da loja como pessoa jurídica, você não tem o que reclamar. Você tá fazendo uma compra. Pode custar R$0,50, você vai ter que pagar porque você comprou aquilo lá. Não é um gift, não é um presente que ele tá te mandando. É lógico, a maioria dos chinos já são saco, né? Então ele já manda como presente. Mas como não é uma regra, tem um ou outro que manda como empresa e aí você é automaticamente taxada e não tem o que chorar. Resumindo, então uma compra de R$1 pode custar R$10 e isso se você não tiver que pagar o frete, que também tem isso, né? Então, por isso, eu reduzi também drasticamente as minhas compras. Eu parei de comprar tanto no AliExpress. Porque eu não tenho parceria nenhuma com o AliExpress, eles não me mandam nada, tudo é o que compro, é o que pago. E não tá fácil pra ninguém, não. Não, tem que economizar, entendeu? A gente tá em tempo de crise. Lembrando que eu não estou dizendo que eu estou encerrando as compras do AliExpress. Porque eu ainda amo o AliExpress. Chega. Já os vídeos da Banggood, como eu tenho parceria, como eles me mandam de grátis, eu vou continuar fazendo. Mas também não vai ser com muita frequência. Por quê? Porque como vocês sabem, eu reduzi a quantidade de vídeos por semana. Não são mais três, são dois. Por isso, eu não quero lotar o canal só com vídeo de um tipo só. Eu não quero que seja só cumprir maquiagem, cumprir maquiagem, cumprir maquiagem. Quero que tenha variedade. Quero que tenha muitas coisas pra vocês. Então eu planejo com muito cuidado que eu vou soltar pra ser cada vez um canal melhor pra vocês. E aproveitando que eu falei dos vídeos novos, eu não sei se vocês repararam, mas eu estou me esforçando muito pra melhorar o dinamismo, melhorar a qualidade, melhorar tudo. Então vocês tratem de ir lá assistir todos os vídeos, hein? Bom, recado dado, então agora eu vou mandar os beijinhos pra minhas cuquinhas que pediram beijo. Beijo pra Bia do grupinho do Whats, pra Andriele, minha linda, pra Silvia Souza, pra Natália Rodrigues, pra Jaqueline Oliveira, pra Keilia do grupinho do Whats também, pra Iris Marinho, pra Brenda Renata e pra prima dela, Fernanda, pra Eloísa Germano, que troçado que eu escrevi funk, não funk, lá no vídeo do playlist de funk. Eu de propósito, tá? Pra formar zoeira, zoeira. Zoeira, né, Breno? Pra Lorena Luana Ferreira, pra Driele de Souza e pro esposo dela, que é o despertador de vídeos pra ela, que é ele que lembra ela quando tem vídeo novo daqui, hein? Olha só, gente, mas isso não é um exemplo de pessoa, viu? Que coisa mais bonita de se ver. Pra Bruna Laís, pra Alessandra Brichos, pra Bruna Ferreira, pra Larissa Godói, pra Aline Reis, pra Roberta Teixeira Bresser, pra Camília Pinheiro, pra Águia da Frazão, pra Débora Barbosa. Débora Bibaus disse pra você lagar o YouTube e ir pro Clarinete. Mas eu discordo, continua aí no YouTube, assiste todos os vídeos daqui e depois vai pro Clarinete. Um beijo pra Priscila Brandite, que me conheceu no mercado. Sim, gente, tava eu, horrorosa, né, vestida com um saco de feijão, indo comprar o meu saco de arroz no mercado e ela fala, você não é quem? E aí outra vez, e aí eu falei, tipo, você me conhece? Que vergonha. E aí eu fui muito chacu, então, Brie, desculpa, tá? Eu juro que na próxima vez que eu ia encontrar, vai ser muito melhor. Porque eu sou muito chacu, cara. E um beijo também pra minha gata da minha Letícia Barros. E é isso, gente, agora acabou de verdade. Ai, 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 falei mais que o homem da cobra, né, pra variar. Então, se você gostou desse vídeo, dá o joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, eu prometo que eu tento falar menos na próxima vez. E também me segue em todas as outras redes sociais, que vão estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! E até o próximo vídeo.